E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Tem como você me mandar um áudio desse texto? Eu acho que ele era russo, né? Vai ver que ele era, sei lá, mano. Ah, deveria ser, né? Eu acho que ele era. Mas ele foi muito gente boa com você. Ele mandou. E aí, depois o Nelsinho, que foi quem fez o teste, que eu vinha passar no teste, ele falou que eu fui a única pessoa que fez esse sotaque. E que isso foi uma coisa que chamou de sotaque. Quando você ouviu, o que você pensa? Eu falo, nossa, o que é isso? Você achou difícil na hora que chegou o áudio dele? Não, era suave. Tinha uns R's, assim, mais apertados. Era tipo, sei lá, o nome do personagem principal era André. E ele falava Andrei. Tá. Então tinha umas coisinhas assim, sabe? Ah, então, mas o texto que ele te mandou, ele tentava falar português. Ele falava português. É, ele lia o texto em português. Ele lia o que estava em português. Ah, mas é difícil, cara. Nossa, eu não sei. Então ele foi sua inspiração. Você chegou, ficou ouvindo e falou, vou falar desse jeito. Quando no teste você... Decidida pra caralho. E como que foi esse teste? Cara, eu lembro de... Ela era uma menina que atravessava, vinha da Rússia pro Brasil pra encontrar esse escritor, que ela era muito fã. E eu lembro de pensar no figurino, assim, que roupa que essa menina usaria. Construí ali uma personagem do meu cursinho de teatro, como eu aprendi, entendeu? Mas você já foi pronta, tipo assim, com a roupa que você achava que seria da personagem? Caralho, que foda. Fui, falei, fiz o teste. Um mês depois, eu tava no Rio. Mas quando você fez, depois... Porra, essas paradas de teste, sempre quando vem um ator aqui eu fico muito curioso. Quando você fez o teste, a equipe, o diretor já olhou, já sentiu... Já reagiu diferente. Você já sentiu, você falou assim, hum, ganhei. É meu esse papel. Não, porque eu não tinha nenhuma experiência. Não tinha nenhuma noção do que que era. De quem era essa pessoa que tava ali na minha frente. Nada. Eu era muito baby, assim. Não tinha nenhuma noção. Nossa. Passou o mês, seu telefone tocou. E como que foi a sua reação? Cara, eu tinha ido com os meus pais, eu tava em Corpá, e a gente tinha ido pra... Tem um santuário de uma Santa Paulina em Corpá. A gente tinha ido pagar uma promessa. E a gente tava no carro da volta pra lá. E aí eles ligaram e deram a notícia e foi assim... Ah lá, a promessa deu certo. É, foi super bonito. Mas você já tava voltando pra sua cidade? Já tinha meio que sua família já volta? Eu já tinha voltado pra Corpá. Ah, então você acabou que você voltou a morar lá? Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque foi uma... Era isso. Tinha três possibilidades de caminho. Um era esse teste da Globo que eu tinha feito. Então tinha perspectiva, né? De acontecer. Eu fiz vestibular na época. Lá pra UFSC. Pra psicologia. Então tinha possibilidade de ter repente... Pelo menos não voltar pra Corpá, mas voltar pra Floripa, né? E tinha uma possibilidade da agência de eu ir fazer um trabalho no México, sabe? De repente ir pra um outro país. Tem essas coisas que as modelos vão pra outro país pra trabalhar. Mas não rolou o negócio no México. E aí eu passei no teste e fui morar no Rio. E aí eu passei no teste. Obrigado.